Bom dia, gente! Tudo bem? Começando mais um dia... Já troquei de roupa na Melanie, já troquei a fralda, ela tá aqui... Ah! Olha só, a gente construiu um... Um forte pra ela. Tipo um espaço aqui, vou mostrar pra vocês. Assim, ela destrói quando ela quiser. Mas só de ter um limite, ela tá ficando mais controlada, sabe? Porque a gente colocava ela aqui no tapetinho, e ela ia parar em todo canto. Então a gente fez isso aqui até que tá funcionando... Mais ou menos bem. Olha só! Tá vendo que ela tá destruindo ali? É sempre ali que ela destrói. Eu não sei o que ela tem com essa parede aqui, mas ela sempre destrói desse lado. Hum? Ai, ai, ai! E esse dedo na boca? Me conta! Me conta desse dedo na boca! Ah, mas você é muito linda! Muito linda, amor! O que que foi? Olha o que você fez aí, hein? Tá tentando fugir? Hum? Tá traçando o seu plano de fuga? Ela gosta de ficar pegando, por isso que eu coloquei esses aí em cima, ela gosta de puxar. O que destrói o negócio todo, né? Então talvez eu deveria tirar, mas tudo bem. Mas aí o dentinho dela de cima tá começando a aparecer e eu comecei a perceber que ela tava fazendo barulho com o dente. Ou seja, ela já tá encostando um dente no outro. Muito louco, né? Ela era banguelinha até alguns dias atrás e agora ela já tem três em cima que já apontaram e os dois de baixo que já estão grandinhos. Então ela já tem cinco dentinhos. E o outro de cima também daqui a pouquinho já tá apontando. Olha lá o que que ela faz. Ela abre os dois e foge. Eu tô fazendo uns leguminhos pra ela. Pra deixar pronto que hoje eu vou sair, então esse vai dar almoço pra ela. Mas aí eu já deixo tudo arrumadinho, eu escrevo num post-it tudo que ele tem que pegar. Tipo, pegar brócolis, cenoura e couve-flor na panela. Esquentar por alguns segundinhos pra não tá gelado, né? E aí eu sempre preparo alguma coisa. Tipo, ontem a gente tava jantando e eu dei legumes pra ela e tal e não dei nada de carne. Porque eu também não gosto de dar todos os dias, não. Aí ela ficou olhando a gente jantar e a gente tava comendo peixe. E ela ficou olhando do tipo, eu quero este peixe. Aí eu fui e dei um pedacinho. Falam que não é muito bom dar peixe no comecinho assim, né? Mas em compensação outras pessoas falam que é bom pra poder não desenvolver nenhuma alergia. Que aí diminui a chance de desenvolver alergia. Aí eu dei um pedacinho pra ela. Ela amou o peixe. É tilápia, então ele é bem molinho. Tava desmanchando na boca. E ela amou. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eu estou fugindo. Não, não pode. Não pode. Você tem todo esse espaço. Como assim? Ela sempre foge por aí. De manhã, geralmente, a hora que eu deixo ela um pouquinho assistindo televisão, eu deixo ela assistindo dois episódios de Mickey Mouse. Que cada episódio tem 25 minutos. Então ela fica uns 50 minutos assistindo TV. Às vezes menos. Depende do quanto eu demoro aqui. Porque eu preciso de um tempinho pra organizar as coisas, pra arrumar minha cama, pra trocar de roupa, pra passar uma vassoura no chão, um aspirador, um paninho. Então é esse o tempo que eu tenho. E hoje, como eu vou sair pra trabalhar, eu tô fazendo meu almoço. Então eu tô fazendo uma saladinha aqui de espinafre com abacate. E eu vou fazer um peixinho. Eu compro esses que vêm em saquinho individual assim. Essas tilápias. Eu compro no Walmart. Eu acho super prático. Tá vendo? Tá escrito aqui tilápia. É o mesmo nome em inglês. Aparentemente. E aí eu já deixo... Como eu vou botar fora no horário do almoço, eu já deixei ali pronto os legumes que ela vai comer. Então eu... Às vezes eu faço vapor, às vezes eu faço na água mesmo. Cozido. Mas eu fiz na água. Por isso que eu sempre tava reclamando do cheiro do brócolis. E aí como que eu faço? Eu deixo o brócolis ficar bem molinho, ó. Tá vendo? Ele vai desmanchando. E se eu apertar, ele esmaga todinho, ó. Como ela não tem dente, então as coisas tem que tá bem molinhas pra ela conseguir engolir. Eu uso essas baby carrots. E eu deixo ela também pegar uma menorzinha aqui, que essa aqui também tá bom pra ela. Então eu pego ela e faço a mesma coisa, ó. Amasso. Tá vendo? Não sei nem onde foi parar o pedaço desse morro. Tá aqui. Então, ó. Eu amasso aqui com o dedo e ela esmaga todinha. Que é a mesma coisa. Quando ela colocar na boca e ela apertar contra o céu da boca, ela tem que se desfazer. Aqui temos brócolis, cenoura e uns pedacinhos de couve-flor. Não tem muita couve-flor aqui, mas tem um pedacinho ou outro. Eu comprei um pacote, ó. Comprei esse pacote aqui e aí vem brócolis, couve-flor e baby carrots. São essas cenourinhas pequenininhas. Achei prático. E ele dura bastante na geladeira, sabe? Tipo, já tem uns 4 ou 5 dias que eu comprei. Tá perfeito ainda. Só que eu não posso esquecer de fazer, porque senão eu vou acabar perdendo. Porque vem muito. Vem esse pacote cheio. E aí, como ela gostou do peixe ontem, ela comeu. Eu dei dois pedacinhos pra ela. Ela não teve nenhuma reação alérgica nem nada. Então eu vou fazer um pedacinho de peixe pra ela também. Na verdade, o que eu faço? Eu tempero o peixe e eu coloco na air fryer. E aí, quando o Steve vai comer, ele só coloca play. E aí já vai o tempo que precisa. Eu deixo mais ou menos uns 14 minutos, 15 minutos, por aí. E aí já tá prontinho pra eles comerem. Então eu vou deixar tudo pronto. Vou fazer um pra mim agora. E os outros dois eu vou deixar pra ele fazer quando eles forem almoçar. Que é daqui a pouco. Porque já são 11h20. E aqui a gente almoça mais ou menos uma da tarde. Preparei o pratinho dela aqui. Às vezes eu dou nesse potinho, porque ele tem essa ventosa. Então ele gruda. Não sei se isso aqui chama ventosa. Eu acho que chama, né? Aí ele gruda na bandeja e ela não consegue tirar. Às vezes eu dou nele e às vezes eu dou só na bandeja mesmo. Mas eu já deixei aqui no potinho pra ficar mais fácil pro Steve. Então eu vou deixar isso aqui dentro do micro-ondas. Só pra não correr risco. Aqui não tem mosquito, mas... Só pra não correr risco de um bichinho, né? Chegar perto. Eu vou deixar guardadinho no micro-ondas. Eu não gosto de usar micro-ondas pra nada que é pra ela. Pra mim eu ainda uso de vez em quando. Mas pra ela eu não gosto de usar. A única coisa que eu esquento no micro-ondas pra ela é água. Pra misturar com a fórmula. Mas sempre antes de misturar a fórmula. Só a água mesmo. Porque se você esquenta a fórmula no micro-ondas, ela perde todas as vitaminas e coisas boas. Oi, Melanie. Tudo bem? Você quer café da manhã? Já passou da hora de ser o café da manhã, né? Mami, hoje você atrasou toda. Essa cadeirinha dela é do Ikea. E aí ela não vem com apoio de pé. Só que eu achei um... Ei, com licença. Eu achei um pra comprar no Ebay. E aí eu comprei. E... Acho que é melhor pra postura dela. Ela não costuma ficar muito com o pé aqui. Mas, teoricamente, ajuda na postura da criança. Nossa, eu tô achando tão estranho que eu fiz o peixe na Air Fryer, mas a casa inteira tá... Ó, cinza, de fumaça. Não costuma sair fumaça da Air Fryer. Será que eu não fechei direito? Estranho. Deixei aqui os dois peixinhos já temperados. Dei uns tomatinhos pra ela. Ó, já sobrou três, quatro. Sobrou quatro. E quando ela começa a se chacoalhar assim é porque ela quer sair. Né? Você quer sair? Mami vai se tirar. Ahaha. Você vai mostrar os... Não, não pode pegar não com essa mão toda melecada. Essa mão toda melecada. Não? Peraí. Peraí. Não pega agora não. Mamãe já vai te dar seu espelho. Eu comprei esse aventalzinho aqui pra ela. Porque ela usou ontem à noite. E tá imundo. Eu não lavei ainda. Geralmente eu lavo assim que ela usa. Porque fica muito mais fácil de limpar. Só que eu dei mole. E aí, você coloca... Ó. Tá imundo. Imundo, imundo. Você coloca ele. E aí a criança não suja, tipo, a roupa, os braços. Só suja a mão, o rosto, o cabelo, tudo isso. Enfim. Mas ajuda muito isso daqui. Ele é tipo de um plástico, sabe? É bem fácil de limpar. Tô pronta. Passei um remezinho. Um lip tint. E prendi meu cabelo. Porque se eu não prender meu cabelo, eu fico colocando a mão no rosto toda hora. Por causa do cabelo. Então eu prendi, né? Pra evitar. Peguei aqui o meu Alkinzel. Tá quase na metade já. Esse aqui. E esse é o último que eu tenho. Eu tinha, acho que, quatro ou cinco desses. Já acabou tudo. E tem que pegar umas luvas extras aqui. Porque no carro tá acabando. Tem uma caixa gigante de luvas. Minha máscara já tá dentro do carro. E é isso aí. Vamos lá. A maioria das vezes que eu venho fazer entrega, eu não preciso nem sair do carro. Acabei de colocar as luvas. Acabei de colocar, então... Ok, ok. A gente nem precisa sair do carro, porque a gente chega na frente do restaurante, aí tem um número de telefone. Você liga e fala... Ah, é... Vim buscar um pedido do Uber Eats. Aí ele pergunta o nome do cliente e eles trazem aqui no carro. Aí eu só abro a janela, eles me entregam. Já coloquei aqui dentro, ó. Colocando dentro da bolsa. E agora eu vou lá fazer a entrega. Três minutinhos daqui, pertinho. Acabei de chegar em casa. Hoje é terça-feira. Terça-feira não é um dia muito bom pra fazer delivery. O melhor é, tipo, quinta em diante, sabe? Quinta, sexta, sábado. Até domingo aqui eu acho que deve ter um movimentozinho. Porque muita gente não trabalha domingo, então tem mais procura e menos gente pra entregar. Aí tô catando aqui as minhas coisas. Deixa eu ficar aí. Minha comida tava tão boa. Muito bom. Uma vez, fui fazer a entrega, o cliente mandou o endereço errado, aí o endereço certo era, tipo, 22 minutos de distância. Aí eu liguei no Uber pra ver o que eu tinha que fazer a respeito e tal. E aí o Uber falou, não, pode cancelar. Você vai receber mesmo assim, porque foi culpa do cliente. Mas pode cancelar a entrega. E joga a comida fora. Eu falei, o quê? Jogar a comida fora? Eu comi. Ai, delicioso. Era do Five Guys. Um hambúrguer e batata frita. E ainda ganhei o valor da viagem. Então eu não saí no prejuízo. Vou levar esse álcool, porque lá em casa tá sem e eu não acho pra comprar. Então só tem esse, só tem que levar ele de um lado pro outro. Cheguei em casa e esqueci de continuar filmando. Ai, são 9 horas da noite e a gente tava assistindo Grey's Anatomy. Então quando eu cheguei em casa, a Melanie tava almoçando às 4h40. Era pra ela ter almoçado o quê? Uma. Mas ela dormiu e só acordou às 4h40. E aí foi a hora que... 4h30, na verdade. Eu cheguei em casa às 4h40 mesmo. Ela já tinha começado a almoçar um tempinho. E aí ela dormiu de novo. e acordou 8h30. E aí agora ela tá acordada aqui. Então eu tive que colocar Mickey pra ela. Porque se tá jogando, hoje é um dia que eu tenho que jogar. E eu tô fazendo jantar. Então... Preciso distrair ela com alguma coisa. Eu cortei umas batatas. Fati aí assim, ó. Pra colocar na airfryer. Olha como ela escureceu rápido. Eu não tenho nem 10 minutos que eu cortei. E ela tá escurecendo. Porque não dá pra colocar uma em cima da outra. Você tem que fazer, tipo, uma... Com uma camada só, sabe? Aí eu coloquei 5 minutos. Dessas aqui. E eu acho que é suficiente. Aí eu vou ter que ir colocando... De pouquinho em pouquinho. O peixe já tá pronto. E eu estou aqui beliscando. Esse peixe é muito bom. E eu tenho que ver se renderizou aqui. Que eu tive que fazer umas modificações do projeto. Que eu tô fazendo. Mostrei pra vocês o quarto da Sofia, né? Então, aí eu fiz o outro. São 3 filhos. Então eu fiz da Sofia, fiz do Matheus. E agora eu tô terminando da Sabena. Ficou tão lindo. E aí eu tenho que fazer umas modificações. Na verdade eu fiz as modificações. Aí eu coloquei pra renderizar. Só que tava demorando horrores. Aí eu tenho que ver aqui agora se... Finalmente. Ficou pronto. Porque toda hora eu tinha que mudar alguma coisinha. Que tava dando um erro, sabe? Bom dia! Cá estou eu com a minha roupinha de Natal de sempre. Eu amo essa camisa, gente. Sério, ela é muito confortável. O tecido é muito gostoso. E eu não tô nem aí se ela é de Natal. Eu uso ela o ano inteiro. A Melanie tá aqui brincando. Né, meu amor? De que que você tá brincando? De comer a etiqueta? Você tá brincando de comer etiqueta e cabelo da mamãe também? Ela ama etiquetas. Eu nem tirei a etiqueta desse... Desse elefante. Porque o que ela mais gosta é a etiqueta. Ai, ela não sai. Tipo, ela pode puxar que não sai. É costurado. E não é aquele negócio que você puxa e sai fácil, sabe? Então eu deixei aí. Pra ela brincar. Muito fofa! Hã? Você quer pegar a câmera? Aqui em casa, agora deu pra aparecer uns bichinhos. Parece um marimbondo. Mas não é um marimbondo. É tipo um mosquito muito grande em formato de marimbondo. E eu não sei de onde eles estão vindo. Eu sei que eles aparecem em todo canto. A gente mata um, aparece cinco. E tipo assim... O único lugar que eles poderiam entrar é por aqui. Que de vez em quando eu deixo essa porta aberta. Pra entrar um arzinho. Porque todas as janelas tem telinha. E a tela não passa, nem mosquito. Não passa nada. Então eu não sei. Não sei de onde eles estão vindo. Faz tempo que eu não deixo essa porta aberta. Tipo, a última vez que eu deixei aberta eu acho que foi... Hoje é quarta, acho que foi... Sei lá, sábado, sexta. E aí esses bichos brotam. Eu sei que eu acordei. Levei o maior susto com esse bicho. E aí agora estou agoniada. Que parece que ele está em todo lugar. Eu coloquei essa parte ali. Porque ela se enfiava debaixo do imóvel. Agora não consegue segurar. Segurar porque ela arranca o negócio. Mas dura um tempinho mais, sabe? Eu vou deixar você aqui, tá? Enquanto eu faço a panquequinha. Panqueca de banana e aveia. Fiz minha marmitinha. Minha saladinha. Ai, parece que está tão boa. Coloquei... Fiz uma salada com folha de espinafre. Coloquei o molho Caesar. Eu amo salada Caesar. E aí... Ai, eu tenho que fazer a capa do vídeo para liberar para vocês antes de sair de casa. Então... Achei que eu estava saindo agora, mas... Vai demorar uns 15 minutinhos ainda. O que é ruim, porque já é quase uma hora da tarde. Já era para eu sair. Então eu não perdi o horário de almoço. Acabei de fazer um sanduichinho para o Steve almoçar. A Melanie comeu panquecas. Ah, eu esqueci de mostrar as panquecas para vocês, né? Mas renderam... Nove panquecas pequenininhas, desse tamanho assim. E ela amou. E aí... Eu guardei duas. Vou mostrar as duas que eu guardei aqui. Só que essas duas... Deixa eu ver. Acho que elas queimaram um pouquinho. Eu dei para elas... As que estavam melhor. Mas olha, está vendo? Queimou um pouquinho aqui. Mas é desse tamanho. O panquequinha... Nossa. Cheiro maravilhoso de banana. Pode colocar canela. Então foi uma banana. Dois ovos. Uma colher... Não. Três colheres... Três colheres de aveia. E uma meia colher de óleo de coco. Eu não tinha óleo de coco, então eu não coloquei. Deu certo do mesmo jeito. Então eu vou aqui... Fazer a capa do vídeo. Para poder liberar ele para vocês. É um vídeo de perguntas e respostas. E me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue. Porque eu coloquei uma caixinha de perguntas. Que o próximo vídeo de perguntas e respostas, quem vai responder é a senhorita Mello. Então... Fica ligadinho lá no meu Instagram. Porque eu sempre estou... Estou... Falando com vocês por lá. Acabei de chegar em casa. Nossa, já são cinco horas. Achei que era mais cedo. Estou morrendo de fome. Só com a minha salada. Só que chegou... Chegou um negócio aqui que eu comprei. Vocês lembram que eu comentei que... A banheira. Do nosso banheiro aqui. De casal. Estava vazando. Estava pingando. Aí eu troquei a peça de dentro. Ó. Eu troquei a peça que fica aqui dentro. Aí aqui tem esse negócio aqui, né? Que você coloca. Você encaixa aqui. E aí você vira pra água abrir ou fechar. Só que esse aqui, o parafuso que prende ele aqui embaixo, não tem como colocar de volta. E olha só. Voltou a pingar. Ou seja, não era a peça. O problema não era com a peça que eu troquei. O problema é com isso aqui. Que tá bem velho já. Tá vendo? Isso aqui é porque a água aqui mancha tudo. Fica tudo branco assim. Porque tem muitos sais e minerais na água. Aí fica tudo manchado. Mas aí eu tive que comprar. Conclusão. O que poderia me custar 15 dólares, me custou 100 dólares. Simplesmente porque... É o meu shampoo que acabou. Da Thress. Eu amo o shampoo da Thress, gente. Eu só uso shampoo e condicionador deles e creme também. Máscara. Mas o que eu ia falar? Não vende separadas essas duas peças de baixo. Aí eu tive que comprar tudo. Só que eu não quero trocar aquele lá de cima. Porque eu gosto desse. Eu não gosto do que fica só preso. Muito mais fácil lavar o cabelo com esse aí. E aí... Agora eu vou ter que... Trocar. E vamos rezar. Para que dessa vez... Funcione. Vocês estão escutando? Tanto de água que tá pinando. Como sempre... Tinha que ter um problema. Não encaixa, gente. Não encaixa. Olha o tamanho da peça que veio. Essa é a peça que a gente comprou. Por 50 dólares. Veio junto. Veio junto. Porém... Olha o tamanho. E olha o tamanho da nossa tubulação. Conseguiram perceber a diferença? Isso nunca vai entrar. Esse aqui é a peça velha. Que eu tirei. Aí... Tudo bem. Falei assim. Não, não tem problema. A gente fica com o que tá aqui. A gente só precisa encaixar... Essa partezinha aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Acontece que... O que tá ali é igualzinho. Esse só que é novo. É que esse aqui tá mais fácil de mostrar. Acontece que essa parte aqui... Não cabe aqui. Ela é mais gordinha. Aí você falou... Não, a gente vai ter que trocar. Não sei o que. Vamos chamar... Não. Não vou desistir assim tão fácil. O que eu tô fazendo? Peguei uma lixa. E tô lixando isso daqui. Até ficar menor. E ficar do tamanho que eu preciso pra encaixar aqui. Só que aí eu comecei a lixar. E tava muito difícil de lixar. Aí eu peguei a furadeira. Passei a lixa aqui. E tô lixando assim, ó. Muito mais rápido. Então vamos lá. Quatro horas se passaram. E eu ainda tô aqui. Olha. É uma seguidora fofíssima. E o marido dela... Diana e... Hugo. Me corrija aqui nos comentários se eu tiver errada. Mas acho que é Hugo mesmo. Ele... Ele é... Encarnador. Acho que é encarnador que fala em português, né? E... Ele tava me ajudando. Gente, eu fiz ligação de vídeo pra eles. E aí ele tava me ajudando. Ela tinha me mandado uma mensagem já faz tempo falando que o marido dela era encarnador. Só que eu achei que eu tinha resolvido o problema, mas eu não resolvi. Aí eu mandei mensagem pra ela. Liguei pra eles. E ele me ajudou. Ó, assim, não resolveu. Porque tem que trocar essa peça aqui de trás. O cano mesmo. Porque já é bem antigo. Mas melhorou muito. Então a água que tava caindo constante, né? Tava um fio de água constante. Agora tá pingando. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Tá pingando. Aí eu tinha trocado essa peça. Trocado a peça aqui de cima. Só que aí eu descobri que eu comprei de outra marca. Então, essa aqui é a antiga. Só que eu tô prisa de colocar tudo. Então, eu deixei só essa pecinha aqui mesmo. Eu vou comprar de novo. Aí eu vou comprar da marca certa, que é Moen, se não me engano. E eu tinha comprado a Delta. E aí simplesmente não encaixa. Lembra que eu mostrei aqui que tinha encaixado essa partezinha aqui da outra? Mas essa parte aqui de trás, ó. Toda. Não encaixa porque, né? É de marca diferente. Ai, que... Tchau. Bom, eu já agradeci no telefone. Mas eu quero agradecer de novo. Diana e Hugo. Eu espero que eu esteja falando o nome dele certo. Eu espero. Muito, muito obrigada mesmo. Eles ficaram tendo um pão comigo no telefone, gente. Tentando resolver isso aqui. E aí acabou que eu passei aquela fita isolante branca. Essa aqui. Na pecinha aqui. Que é um custo pra poder tirar. E aí... Ajudou bastante. Ai, cansei. Nossa. Agora eu vou tomar um banho e lavar esse cabelo. Tá sujo. E vou assistir um episódio de Grey's. Porque são... Cinco pras dez. Pelo menos um episódiozinho dá pra gente assistir ainda. Steve tá lá. Assistindo televisão. Enquanto eu tô aqui. Na labuda. Ele é péssimo com coisas manuais, gente. Ele é péssimo. Aí ele perde a paciência. Ele fica estressado. Aí fala... Vai por lá. Tchau. Beijo que eu faço. Então até lá. Tchau. 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 Tchau.